oi olá boa noite boa noite o que deseja queria ver o filme do batman desculpa mas não estamos passando o filme do batman não esse aqui é o semigashi é o novo cinema da cidade o único cinema da cidade inclusive certo é que a gente vai estreando hoje sabotadores esse aqui é o filme principal que estamos oferecendo é bom ele é bom filme péssimo ele porque está oferecendo então ah tá me enganando os bobos que aparece aí mas o cinema é muito bom e que só tem esse na cidade também né eu não é isso que eu ia falar é o melhor da cidade porque o único é é tá bom me vê um ingresso então pra mas é que horas que a senhora vai querer o filme eu posso escolher o horário então fica à vontade senhora então eu vou escolher para daqui uma hora porque daí dá tempo de eu chamar os meus amigos e eles vêm assistir infelizmente essa hora a gente não tem disponível não 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 mas então vou chamar amanhã é que daí eu volto com os amigos a mas eu amanhã também não tem horário mais então qual horário que tem tem agora só tá você falou que podia escolher ou não você pode escolher mas não quer dizer que vai ter são coisas diferentes né é isso é verdade é ser aceita cartão de crédito eu aceito o dinheiro somente só dinheiro só dinheiro cartão de crédito é difícil de trabalhar então é só dinheiro se a senhora puder passar apenas dinheiro que tá do que é só um minutinho tá moço tem alguém aí tem uma pessoa que não mas eu vou começar a sessão vai amor aqui tá atrapalhando só um minutinho gente nossa moça aqui é lenta e eu não faz o troco logo já pega o dinheiro separa mas é porque ele não falou valor qual que é o valor você continua com licença moça por acaso o senhor é cartão eu sou cliente aqui na verdade tenho aqui um vip que me dá direito ao cinema e a tudo que tem aí dentro do vocês como mas como que ele conseguiu esse vip eu também quero um vip desse o senhor vai pagar no cartão né isso é isso vai para trás que ele vai pagar no cartão preferência para quem tem cartão mas você disse que eu não sei nem o cartão ele não aceita cartão é mais barato porque o senhor não aceita eu tenho dois cartões aqui ó a senhora tem isso não mas então eu só posso aceitar cartão de quem tem isso me desculpa por gentileza meu cartão pode cobrar por favor claro que seja muito bem-vindo muito obrigado o senhor por acaso quer assistir amanhã ou daqui uma hora não não tem pode ser agora é porque não tem uma hora a horário que o senhor quiser não sei acho que já tem outro compromisso prefiro agora né querido mas você disse que não tinha né mas ele é vip né cliente vip tem qual que é o valor para eu já ir me adiantando é cinco reais até que é barato cinema só digitar a senha por favor o sinal tá fraco aqui hein não foi eu posso pagar amanhã então eu claro querido ótimo fica à vontade atrás na sessão é um por favor eu não gosto de atraso obrigado viu obrigado você que o senhor tem uma ótima sessão tá aqui ó ver um para mim a senhora vai querer o que qual filme é o esse sabotadores aqui cinco reais né não ia querer o filme do batman mas tem não então não né eu quero assistir o que tem aqui o que tem é esse daqui infelizmente para usar a senhora troco para 20 desculpa minha querida 50 reais que custa entrar não mas falou cinco reais para ele vip vip cinco reais cinco reais o vip a senhora é vip ou não eu vou ter que chamar o segurança para tirar essa moça daqui é porque assim como que faz para conseguir uma cara feia dessa imagina isso aqui é raridade maravilhosa que temos aqui não deve ser raridade por outros motivos não por ser maravilhoso então tá 50 reais né 50 reais a entrada do cinegache tão cara é 3d cadeira se mexe joga joga água eu com certeza pode jogar água na senhora não pega um balde de água eu quero saber se é com a cadeira se mexe com certeza é com certeza então tá 50 reais aqui algum problema não tô só vendo se a senhora não tá tentando me passar a perna claro que não jamais faria isso jamais não verdadeira verdadeiríssima ó lá super verdadeira menor do que as outras mas verdadeira a gente desculpa infelizmente não vou poder aceitar não a senhora me dá um dinheiro rasgado você acabou de rasgar o meu dinheiro senhor o senhor acabou de fazer a senhora está falando que eu rasguei o dinheiro da senhora sim foi o que acabou de acontecer a sessão vai começar não mas eu quero assistir o dinheiro tá rasgado hoje eu não tenho uma cola aí alguma coisa o seguinte deu o dinheiro inteiro por favor 50 reais eu não tenho mais pode me devolver a sessão já vai começar desculpa toma toma mas me devolve não esse aqui tá rasgado nega chi ticket que a senhora tem uma ótima sessão viu tá bem meu relógio invisível diz que a sessão já vai começar atenção todos a sessão vai começar oi boa noite entra boa e faça escolha escolhe o que você achar melhor a poltrona que mais te agradar tá bom querido já já eu vou lá oi 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 ingresso por favor é que ele entrou e a gente tava junto ele é vip mas eu comprei e acabei de comprar o ingresso eu lembro da senhora muito bem a senhora demorou enrolou ali então não precisa ver o dinheiro rasgado eu lembro muito bem mas o senhor já sabe então que eu vou escolher você por favor por favor tá aqui também de comprar moço ticket né é tá mal impressa eu acho que é meu mesmo sessão agora é isso perfeito o torno a b32 b32 brigada viu vai vai lá sim tá lá na b32 muito bem pessoal o filme já vai começar tá bom tá ótimo tá demorando pra começar esse filme tá tá disso não mas eu vou começar agora não se preocupe simpático senhor obrigado que está confortável super toda hora da sala de você viu a infraestrutura muito legal tem investido bastante o senhor é vip não é sim preciso falar uma coisa para o senhor vou dar uma dica pois não o senhor escolheu essa poltrona aqui da frente nessa daqui horrível tanto esse lugar quanto esse lugar é terrível eu aconselho que o senhor vai para cima que a poltrona de cima é muito melhor tá bom aqui não é b32 b32 isso mesmo mas vai no de cima que esse aqui é ruim o senhor é vip eu acredito e você ligado viu vai aqui ó com licença oi deixa eu ver o ticket da senhora claro claro aqui eu mostrei até lá na frente é então b32 tá escrito b32 não é aí nem 32 aqui embaixo é que não tem nada falando né na minha memória eu sei onde é e o b32 é aqui mas é que eu ouvi né o senhor de hora a cinema é pequeno que aí é ruim então é porque tem lugar foi o que a senhora fez né com 50 reais rasgado que a senhora deu da direito apenas o b32 se a senhora quiser comprar a poltrona de cima tudo bem mas é mais cara 150 não talvez fique à vontade aí aí é ótimo realmente a visão é maravilhosa melhor aí é o top não aí não senhora b32 aqui aí o b31 vai chegar mais gente não sou vidente agora não mas é por enquanto só tem vocês dois mas se eu vender outros lugares eu gostaria que estivesse disponível tá bom tá bom eu vou aproveitar para ir na conveniência então antes de começar a sessão tem loja de conveniência você quer pegar alguma coisa aí sim vai sim tem loja não dá atenção para ela não vai lá vai demorar né não vai começar já mas eu ia na loja de conveniência aí é com a senhora mas acho que eu vou rapidinho então eu queria pedir por favor um bis um bis é claro um bis bis pode ser preto o senhor quer o bis branco só o preto porque o meu cartão não tava meio o seu é vip isso não é dos dois aí você paga metade de uma então eu quero vale a pena né promoção aí tá ótimo eu queria também uma coca coquinha coca tá gelada e não sei se eu os preços caro deu só 50 da 150 já em nossa o que o preço né tá um pouco assim não o preço é diferenciado é por isso é o preço é outro faz para servir desculpa eu tô cuidando dele agora tá espera sua vez ela é inconveniente ela fala alto para um cinema eu espero que a sessão começar né e vai começar agora eu tô aqui ouvindo aqui o cheiro de nada que é isso voto sempre vai pagar é que eu sou vip a vip não paga como que faz para servir eu vou dar play que o filme já vai começar mas é que eu vou comprar é mas eu não posso atrasar a sessão por causa da senhora mas mas tá demorando muito eu queria começar a assistir claro e o seu vip né você é vip com certeza mas eu paguei também o gente então filme começou viu o senhor boa sessão vocês são mas moça eu queria assistir também não aceitar ver pra mim um fala mais baixo para mais baixo por favor não respeitar vê uma pipoca pra mim uma pipoca é claro senhora mas eu queria pipoca grande aqui no balde a maior é o preço diferenciado esse aqui é cinco reais cinco reais que é do balde né a eu prefiro que tá 20 ali do balde né mas que é maior também tem mais pipoca o que a senhora quiser 20 reais aqui ó está senhora 20 reais no balde não mas é a mesma quantidade de pipoca não é mas é no balde aí é 20 reais que é no balde porque é no balde a senhora pediu no balde então é no balde então me coloca no saquinho de volta agora a senhora vai pagar o balde e o saquinho eu não vou querer essa senhora quem manda aqui no sim me gaste sou eu mas eu que a senhora quer levar ou não quer levar levar de cinco reais não desculpa mas o balde já foi usado vai ter que pagar o balde obrigado boa sessão de filme essa pipoca tá murcha o moço tem uma pipoca mas que isso quem tá falando a senhora tá fazendo muito barulho por favor senhora misericórdia não tô enxergando nada eu sou lanterna é que essa pipoca tá murcha a pipoca tá murcha eu paguei 20 reais só tem isso e tá murcha a senhora foi boba mesmo o tamanho do saquinho é o mesmo que do balde a senhora nem percebeu mas eu tentei trocar você tem gente tentando assistir o filme aqui senhora eu vou ter que de repente expulsar lá não sei tem algo a posso fazer senhora quer outra pipoca eu queria uma pipoca mais né quentinha mas menos vou pegar outra pipoca então pra senhora tá amor oi tudo bem moço então moço 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 desculpa sim o senhor só um minuto só um minuto quer que eu pausa o filme pode baixar um pouquinho só pra lá obrigação importante claro mas eu vou pausar não vai pausar eu tô assistindo o filme senhora foi silêncio que aqui é um cinema tá eu vou ter um gato miando ali ó é o meu é o gato mingau gente não vou desligar porque eu tô no cinema depois a gente se fala então tá palhaçada é obrigado viu até tchau eu vou querer meu dinheiro de volta pode dar da play de novo já acabou senhor lá obrigado viu que é consertando meu carro então eu não queria te atender eu sei como é obrigado viu posso pegar sua pipoca claro fica bom tarde moço oi você não ia buscar outra pipoca pra mim assim essa aqui deixa eu pegar mais um senhor é vip valeu não eu não vou querer essa pipoca essa pipoca é de vocês salgadinha viu tá bem gostado não a minha pipoca eu não deixei vocês comerem eu fui buscar pra senhora mas eu não deixei vocês comerem a minha pipoca eu não comi você comeu pode pedir pra ela falar um pouquinho mais baixo mais baixo você tá atrapalhando a sessão mas gente eu vou eu vou me retirar se precisar de alguma coisa a senhora me chama eu preciso do meu dinheiro de volta porque é um absurdo o que tá acontecendo aqui nessa sala de cinema eu não vou embora porque a única que tem aqui viu opa opa pera aí senhora que a senhora tava com o pé em cima do meu da minha poltrona desculpa isso foi um desleixo da minha parte mesmo meu deus que absurdo não foi um desleixo isso é inadimissível que eu colocar o pé na poltrona não com certeza eu vou aqui moço não pode pôr o pé ah não pode não imagina o que é isso pode ficar chica pode claro fica à vontade porque esse andar aqui já é justamente confortável porque dá para esticar o pé dele vai ficar aqui perto do meu rosto né você disse que não podia não não se ela quiser sentar no chão para de repente não atrapalhar o senhor então eu vou sentar aqui mesmo não calma aí essa poltrona a senhora não pagou a senhora tem que tratar todo mundo igual aqui nesse cinema a senhora evite tá fazendo eu sair de mim aqui vai lá embaixo tem gente tentando assistir cinema querido desculpa a senhora nunca foi no cinema não gato não para de meia é o meu senhor não para o outro põe o pé aqui você pode dar uma pausa no banheiro não não tinha não pausa posso já como assim gente isso não existe uma sala de cinema sim eu tô assistindo já faz mais cuidado para não tropeçar tá ótimo brigar isso é ajuda bastante eu tô aqui para isso vai lá ficar à vontade oi e aí como estão as coisas são péssimas porque faz oito minutos que eu tô tentando assistir esse final rapaz no banheiro mas eu não isso não existe não pode dar pausa um filme porque alguém foi no banheiro não vai ser isso é isso aí o senhor faz na sua casa senhor que coisa feia que tá fazendo exatamente uma coisa feia coisa feia não tá pensando no próximo a senhora nunca ficou com vontade de ir no banheiro já já eu não gostaria com filme se fosse ao contrário se fosse senhora a senhora não gostaria que que pudesse ter a opção de pausar o filme para que a senhora pudesse ir no banheiro eu gostaria sabe tá faltando um pouco a senhora pensar no próximo eu vou no banheiro não fica aí rapaz tem no banheiro é uma vez de cada cinco rapaz voltar a senhora pode brigado voltou ah eu já tô lá no banheiro também gente pode dar play no filme não pode dar play tem horário aqui senhor eu vou no banheiro o senhor disse que podia não a gente tem sessão aqui mas o senhor não vai dar pausa para eu ir no banheiro infelizmente o tempo do pause do banheiro terminou mas a senhora pode ir no banheiro não tem problema mas o senhor vai pausar infelizmente eu não posso eu gostaria mas não posso eu tenho horário para cumprir isso é um absurdo que isso é um absurdo o que é isso vocês dois estão ficando louco hoje já se viu fazer isso dentro de uma sala de cinema você tem segurança você tá sujando de verdade eu tô sujando mesmo e vocês vão limpar sabe por quê porque nessas peluncas desse cinema eu não volto mais oferece alguma coisa para da conveniência para se acalmar a gente assiste o filme eu tô ficando nervosa pode ser a senhora pode eu gostaria de pedir desculpa já era hora também de pedir desculpa porque quando a gente erra a gente pede desculpa obrigada por exemplo a senhora errou inteiro vindo aqui concordo a senhora que o que pode ser um refrigerante um salgadinho que a senhora que é cortesia um todinho um todinho obrigada desculpa desculpa moço também fala baixo tá falando alto atrapalhando mas eu só ia chegar na minha parte de pedir desculpa desculpa viu não tudo bem eu eu me soltei mas aqui com licença aqui está tá bom agora bom bom filme eu pedi um cortesia um todinho isso essa é a cortesia a bala mas você falou que era qualquer coisa que eu quisesse da senhora quer mais eu queria o todinho um todinho para o senhor eu também queria um todinho um todinho levar os quatro que eu tenho que tudo que eu tenho são esses quatro todinhos com licença cheguei aqui com os todinhos aqui ó dois para o senhor e aí você leva mais dois para o moço eu queria um também minha senhora deixa deixa eu explicar uma coisa o rapaz tem filho entendeu eu dei os todinhos para levar para os filhos eu também tenho a senhora vai tirar o todinho da boca de crianças para alimentar a sua boca minha senhora eu também tenho filho se for assim a senhora tem filhos ele tá aqui os seus filhos não mas os dele também não tão mas o dele é vip o gente como é que faz para ser vip o senhor não me fala a senhora tem que arranjar aquela fotinha e como que eu faço só um minutinho pronto aquela fotinha assim ó boa agora eu sou vip deixa eu ver minha senhora você pegou no melhor ângulo eu sou vip agora eu acho que a senhora é vip dá esse todinho aqui que é isso que é isso moça passa para ela senhora vai no lugar lá de cima por favor tá obrigada porque a senhora é vip obrigada sai daí rapaz vai dá licença vai 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 tem uma nova vip vai que eu sou vip desce por aqui mesmo por aqui desce aqui faz menos não não esse lado não senhor não é B32 B32 é aqui você viu que o ângulo que eu fiz está melhor do que aquela que ele trouxe eu sou vip que é mais vip é vip do vip obrigada como assim gente silêncio que aconteceu esse todinho a brigada da senhora tá senta aqui comigo claro eu quero eu quero esse lugar vou chamar o segurança tá atrapalhando pode por favor é é claro eu não tava prestando atenção ah boa não é possível gente eu vou ligar no Procon não é possível deixa ali deixa ali vai vai sai daí para de atrapalhar sai da frente vai bora vai fazer uma reclamação vai bora vai no cinema aqui do lado vai na granja nem tem cinema aqui do lado esse é o único que bom cinema viu parabéns obrigado volte sempre voltarei acabou e aí pessoal vocês gostaram desse cinema maluco olha só várias pessoas Gabriel tinha pedido para gente transformar nossa casa num cinema então aqui estamos nós fizemos a transformação e eu espero que você tenha gostado nossa uma pipoca saindo aqui se você tiver outra ideia para a gente transformar aqui a casa é só escrever nos comentários é isso aí muito obrigado família gacha por ter assistido mais esse vídeo não esquece de deixar seu like viu a gente se vê no próximo tchau